... Olha, não sei por que, eu tenho a impressão que as pessoas se sentem ofendidas com as coisas que eu escrevo aqui neste site. Mas eu pergunto a você, com toda sinceridade, você tem razão de se sentir ofendido? Você não tem razão para se sentir ofendido Sabe por quê? Porque você simplesmente não existe Você é um fake Você é uma figura Você não tem cara Você não tem nome Você não tem endereço Ninguém sabe quem você é Você pode passar por mim na porta da minha casa, da minha rua Até conversar comigo E eu jamais vou identificar que você É o fake deste site aqui Então não há por que você ficar ofendido Se há alguém que deveria ficar ofendido Sou eu Porque essa cara que você está vendo agora aí nesse vídeo É a minha A cara que você vê no Orkut, outros sites, outros lugares É a minha Eu tenho nome, endereço, SIC, RG Telefone Está à disposição de quem quiser É só procurar Eu não vou facilitar a vida dos meus adversários Dizendo aqui e agora essas coisas Mas se quiser fazer, tem meios É só procurar Aliás, teve uns bandidos aí do ministério Que já tentaram contra a minha vida Então veja, meus queridos Se há alguém Se há alguém que poderia Ministro de nosso Senhor Jesus Cristo Ministro de Deus Servo de nosso Senhor Jesus Cristo Você precisa ter cara, ó Cara Caráter Você já imaginou que respeito teria o apóstolo Paulo Se ele iniciasse as suas cartas dizendo Paulo Paulinho da Lá da Judéia Paulinho das Das candonguinhas Ninguém o respeitaria Servo de Deus precisa ter nome Cara Caráter Conduta Certo? Então Vocês se ofendem Porque eu escrevo sobre Conceitos da Bíblia São coisas que a Bíblia define como verdadeiro E que você Quando assumiu um compromisso com a congregação que está no Brasil Você assumiu respeitar isso Você assumiu abraçar isto Embora você não entendesse muito bem Do que se tratava Mas foi isso que você fez Então agora Porque eu escrevo sobre estes conceitos Estas verdades bíblicas Vocês ficam indignados comigo Bloqueia Castra O outro fica ofendido porque eu ponho umas figurinhas engraçadas Fica ofendido Acho que não deve Para com isso Para com isso Se você quisesse Quer Deletar os meus comentários Apresenta pelo menos a sua cara Mostra para as pessoas que você é um homem de verdade Que você tem coragem Que você é verdadeiro Não dessa maneira, né filho? Para com isso Não estou falando bobagem? Não, não estou falando bobagem Não estou falando bobagem Você precisa ter cara E falar a verdade Agora vocês querem que eu aceite Que um camarada Por causa da cultura dele Porque ele foi criado nesse ambiente Não pode usar barbicha Porque não pode no curso sem paletó e gravata Que é o santo de Deus E outras lasneiras Vem a desqualificar uma pessoa que está fazendo o que ninguém está fazendo Por exemplo Nós aqui Nós meninos Dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus A palavra de Deus é o que sai da boca deles E ele abre a Bíblia e fala Está vendo essa Bíblia aqui? Essa é a palavra de Deus Olha para cá e você vai ficar curado Se não ficar curado É porque eu sou um mentiroso enganador E aí eu vou fechar a minha Bíblia E vou embora para casa Porque Vai ficar muito claro que eu sou um mentiroso enganador Aí vocês ficam irados Aí fica metendo pau em Lencinho Que pede muito dinheiro Você acha que Deus está preocupado com isso? Onde está a sua cabeça? Uma alma Uma alma Vale mais que o mundo inteiro, rapaz E se alguém está se dedicando A salvação desta alma Deus vai fazer tudo por ele Agora, vocês estão num formalismo Num conservadorismo Acha que Deus tem a obrigação De fazer as coisas na vida de você Só porque você Meia dúzia de camarada lá Que estão numa completa desobediência Numa heresia desgraçada Colocou você como ministro? Você acha que Deus tem a obrigação De honrar teu ministério? Onde não há uma consagração Não há uma obediência Não há uma busca Não há oração Não há vigília Você nem se interessa pelas almas Você nem visita ninguém Nem os teus amigos você visita Nem os seus familiares É capaz de você nem visitar Para ir lá pelo menos Dar uma palavra de consolo Fazer uma oração por ele E agora você vem querer condenar as pessoas Ah, faça-me o favor, vai Deixa de ser vergonhista Dá uma vergonha na cara Dá uma vergonha na cara Você não quer exercer o ministério Como deve exercer Então, por favor Respeite o trabalho de outras pessoas É isso aí, meu filho O que você quer mais?